Olá, pessoas do YouTube! Como você está? Você está bem? Você está pronto? Você está saudável? Aqui tem! Gente, vamos continuar a nossa série phrasal verbs? Vamos lá, essa é a minha série de top 20. São os 20 phrasal verbs que você tem que saber, senão você não é gente. Os outros phrasal verbs que tem por aí são inúteis, é perda de tempo. Vocês nunca vão usar e nunca vão ouvir o gringo falando isso daí. O phrasal verb de hoje é o phrasal verb mais difícil do mundo. Quando eu digo mais difícil do mundo, é difícil de eu traduzir isso aqui para o português. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de traduzir isso aqui para os meus alunos. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que isso aqui é muito difícil. Não tem nada que se encaixe em língua portuguesa. Mas o gringo fala muito, to take for granted. To take for granted. Você vai lá no Google, que o Google é uma tragédia. O Google é só um quebra galho. Você vai no Google e vai dar como presumir. Mas onde que eu encaixo isso aqui em presumir? Quando que o gringo fala isso aqui? Gente, eu tenho que contar uma história para vocês. Prestem bastante atenção para o post não ficar muito longo. Sabe quando você está com uma garota? Rapaziada está com uma garota e se sente o rei da cocada branca, da cocada preta? Ah, essa menina gosta de mim. Ah, não vai largar de mim por nada. Porque eu sou bonito, sou gostoso, tenho dinheiro, tenho um carro. Aí você está o quê? Tomando por garantido. A tradução mais aproximada. Eu estou tomando essa garota ou estou tomando a minha namorada como garantido. Aí ela te dá um pé na bunda e você perde ela e você fica correndo atrás, querendo um panaca. Ou seja, você tomou ela como garantida. Como é que eu colocaria isso daí? Teria que ser mais ou menos assim, ó. Eu tomei o seu amor por garantido. Ou seja, eu nunca... Está vendo como é difícil? Encaixa isso em língua portuguesa? Olha que frase ridícula que eu fiz. Eu tomei o seu amor por garantido. Agora, você quer colocar aqui, eu presumi o seu amor? Sim, sim. Não, se você for na raiz do verbo presumir, eu não estou falando que está errado. Não ponho palavras na minha boca. Mas é, presumir não é bem isso aqui. Está certo, ó. I took you for granted. I took you for granted. Eu tomei você como presumido. Ou por presunção. Quer dizer, eu achei que você nunca ia largar de mim. I took you for granted. Olha só. Complicado, né? Difícil traduzir isso aqui. Eu odeio esse phrase over. Para eu aprender isso aqui nos anos 70, foi difícil. Então, a tradução que você vai encaixar mais ou menos é tomar tal coisa por garantida. Ou certo? Por presunção. Seria mais ou menos isso. I shouldn't have taken you for granted. Eu não deveria... Está vendo como o phrasal verbo encaixa em qualquer tempo? Eu não deveria ter te tomado como garantido. Eu não deveria ter presumido você. Presumido você não encaixa, né? Ninguém me convence que esse take for granted é presumir. Ninguém me convence. É mais ou menos tomar tal coisa ou tomar tal pessoa por garantida. Entenderam, meus queridos? Nossa, isso aqui é tenso, barbaridade. Meus queridos, eu tenho dó de vocês porque é difícil de sacar isso aqui. Então, eu tentei buscar uma tradução bem ridícula, mas é a que melhor encaixa. Certo? Vamos ver as frases. I took your love for granted. Eu tomei o seu amor como garantido. Ou seja, eu me achava o rei da cocada preta. I took you for granted. Eu tomei você por garantido. Eu achei que você nunca ia largar de mim. É verdade? E largou. Eu não deveria ter te tomado como garantido. Olha só. Esse phrasal verb aqui, take for granted, é o mais difícil de se entender. Gente, eu não tenho mais o que falar disso aqui. É um phrasal verb. Eu aconselho a vocês não usarem esse phrasal verb aqui porque vocês não vão saber usar. Vocês não vão saber usar. Vocês não vão acertar usar. Mas, quando o gringo falar pra você, aí você sabe que ele tá falando take granted. Ah, ele tá tomando como garantido. Entenderam? Então, o conselho que eu dou pros meus alunos e eu não tenho medo de fazer isso é evitem usar esse verbo aqui. Vá por outro caminho, procura um jeito mais básico de falar assim. Porque isso aqui quebra a perna de muita gente. Quebra a perna de muito aprendiz de inglês. Isso aqui não encaixa em língua portuguesa. Espero que essa pequena dica sobre o take for granted possa ter ajudado vocês um pouquinho nessa minha série de top 20 dos phrasal verbs que você tem que saber porque são os 20 phrasal verbs que o gringo fala. Cuidado com esse aqui. Tentem entender. Tentem traduzir como tomar por garantido. Que é a melhor maneira de eu sacar isso daqui. Ok, meus queridos? Querem conhecer o meu material do SPC? Simples, curto e grosso? Vai lá. Abaixa quatro lições que estão aí nesse link aqui no meu descritivo. Baixa quatro lições. São quatro lições completas. Eu quero que vocês façam as quatro lições. Meçam o resultado. Analisem. E pode interessar a vários de vocês. Ok? Inscrevam-se no meu canal. Vou fazer parte da nossa galera aqui. E quando você se inscrever lá, clica no sininho. Plim! Aí toda vez que o tio Beto aparecer aqui, plim! Você vai ser o primeiro a tocar a sineta e você corre assistir as minhas dicas. Curtam e compartilhem. Tchau, meus amigos. Estou aqui três vezes por semana. Não se esqueçam. Tchau, tchau, bebê. Eu acordei de manhã querendo falar inglês. Eu naveguei na internet e encontrei a minha escola de inglês.